Os produtores, comerciantes e consumidores já podem acompanhar diariamente de forma eletrônica e sem sair de casa a subida e descida dos produtos hortifrutigrangeiros em todo o país. E assim, aproveitar preços mais baixos ou modular a tabela de valores praticada de acordo com a movimentação do mercado. Isso é possível graças a um aplicativo que acabou de ser lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A novidade agradou essa produtora familiar. Ela produz e comercializa cerca de 500 caixas de hortifruti por semana, entre milho, cenoura, beterraba, tomate e folhagem. É perfeito esse aplicativo para nós, porque muitas vezes a gente sai da chacra e não está sabendo, não estamos informados de quanto nós vamos vender nosso produto. Então a gente olha o aplicativo e imediatamente a gente sabe quanto a gente pode comercializar ou não. Para a gente saber como é que está o comércio fora, se o preço está alto, se não está, alguns produtos vêm de fora, mexe com o nosso mercado aqui. Então, com certeza é importante. Essa administradora compra por semana para o restaurante que administra 20 caixas de produtos entre verduras e folhagem. Para ela, o aplicativo será bastante útil para comparar preços. Eu já vou ter noção do valor dos preços das mercadorias. Já para o comerciante Alex, que compra por semana 2 mil quilos de vegetais para abastecer o seu mercado, o aplicativo vai ajudar a garantir bom preço para o consumidor. A gente vai descobrir onde está para comprar mais barato, entendeu? O que a gente compra mais barato, a gente vai repor a mercadoria na prateleira para o cliente mais barato também, né? O aplicativo ProHorte Seasas disponibiliza para o público em geral os preços diários de 48 produtos hortigrangeiros nas 40 centrais de abastecimentos do país. O acesso é gratuito, basta que o interessado baixe o aplicativo no celular ou no smartphone. Hoje a gente já tem 40 entrepostos divulgando essa informação no aplicativo e a gente pretende que os 69 entrepostos de hortigrangeiros do país abasteçam a Conab com essa informação e que chegue ao produtor, ao comerciante atacadista e até ao consumidor final. A gente não pode estabelecer preços de mercado, mas quanto mais transparência, o mercado vai se autorregulando.